Música A polícia militar de Peixoto de Azevedo recebendo várias denúncias via 190 e já estava monitorando algumas pessoas e residências em Peixoto de Azevedo. E na tarde de hoje se deparou com duas pessoas e com ele todo esse produto. Pode vir para cá cinegrafista, vamos mostrar aqui todo esse material que estava junto com ele. Aqui tem uma tixinha em dinheiro, aproximadamente 200 reais em dinheiro. Tem dois biricos e também toda essa quantidade aqui, meu filho. É tijolo, não é para fazer casa não. Isso aqui é para endoidar meio mundo aqui. Maconha, é também uma balança de precisão. E a polícia militar tirou de circulação duas pessoas e agora eles estão à disposição da justiça. Qual é o seu envolvimento com toda essa confusão? A senhora já tem passagem para a polícia? Nenhuma. Em quantos anos? 18. 18 anos. É usuária? Não. E qual é o seu envolvimento com aquela... Segundo informação, a balança estava na sua bolsa? Só a balança que é minha, só. E você usa a balança para... É, e eu deixo eu falar com o outro rapaz aqui do outro lado. E você, segundo informação da polícia militar, estava dentro das suas vértices todo aquele material ali. O senhor já tem passagem para a polícia? Só usuário. E aí aquilo é tudo para o consumo? É, só para me usar mesmo, levar para o garimpo, trabalho no mato. Passa vários dias no garimpo e falou, vou comprar logo um pedação. É, sem vir na cidade, né? Você não pode ficar vindo na cidade direto. Você é usuário faz quanto tempo? Ah, já faz tempo já. Crônico já? Não sei, né? Você é crônico, mas faz tempo que eu uso. Mas eu só uso maconha mesmo. Vender não vende não, né? Trabalha. Eu trabalho, você me conhece mesmo aí, ó. Aí, estou bem de amigo, viu? Conheço menino aqui, gente boa. Você trabalha onde, chefe? Eu trabalho no garimpo. Trabalha no garimpo. E agora ele vai ter que se explicar a justiça sobre toda aquela confusão ali, daquele tabrete análogo à maconha. Pois é, hoje, período da tarde, agora recebemos algumas denúncias de que o indivíduo, o qual foi preso, estaria traficando num ponto onde já estava sendo feito monitoramento pela polícia militar, haja visto ser um ponto que, por diversas vezes, tivemos denúncias de que estava ocorrendo tráfico de drogas. Ao chegar no local, foi realizada a abordagem. Na abordagem, podemos encontrar com ele um tijolo de substância análoga à maconha e, com ela, o pós-revista, a balança de precisão e, no momento da abordagem, foi acompanhado pela soldada, componente da guarnição, que ela despachou uma pequena quantia de maconha que estaria com ela. Ele já tem passagem para a polícia? Segundo ele informou, ele tem passagem por uso de entorpecente. Agora, mais uma vez, mas isso aí vai caracterizar uso ou tráfico? Caracterizar o tráfico, haja visto as diversas denúncias, que estaria ocorrendo tráfico naquela localidade, bem como balança de precisão e, teoricamente, é o que ficou, o que foi entendido, a mulher que foi detida estaria comprando dele. Muito obrigado pelas informações, Mr. Tripa, Soldado Geraldo, toda essa droga e esses dois para o Informativa São No Ar.